Oi gente, tudo bom? Aqui é a Tia Lili e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer o desenho do Porco Recruta, do Angy Birds, usando um DVD e uma tampinha de leite ou de iogurte. Sejam bem-vindos ao canal da Tia Lili. Quem não é inscrito, se inscreve, tá? Porque aqui a gente sempre tem desenhos muito fáceis pra vocês conseguirem desenhar aí na sua casa. Tia Lili explica tudo tintim por tintim pra você desenhar, combinado? Bom, vamos começar. A gente vai precisar de uma folha de papel aqui, que eu vou pegar uma, que está aqui na minha gavetinha. E a gente vai fazer o quê, gente? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dobrar aqui no meio, desse jeito aqui. Eu centralizo o desenho pra facilitar a vida de vocês, pra vocês entenderem como é que faz. Depois que vocês aprenderam como é que faz o negócio, não precisa ficar explicando, né? Assim, aí vocês fazem por conta própria, né? Mas a ideia é que vocês entenderem o pulo do gato do desenho. Vou marcar aqui o meio com uma caneta. Vocês não precisam fazer isso. Eu estou marcando só pra ficar visualmente mais fácil de vocês entenderem aí na telinha de vocês. Porque teve um vídeo que eu fiz da mão e eu fiz com um lápis tão, tão clarinho, que eu usei um lápis HB aí. Não dava pra ver o traço que eu fiz, né? Mas, enfim. Mas deu pra pessoal entender, mas eu sempre me policio pra ficar bem visível. A gente vai pegar aqui o nosso amigo DVD e vai fazer um círculo. Assim. Desse jeito. Depois a gente vai pegar aqui, ó, a tampinha aqui de leite, né? Vai pressionar aqui, vai tentar manter o mais reto possível e vai fazer um círculo no meio. Vai ser o focinho do porco recruta. Vamos chegar um pouquinho pra cá e vamos fazer o olho, ó. Só não pode passar em cima daquele centro que a gente já fez, né? Aquele círculo central. E vai fazer aqui do outro lado a mesmíssima coisa. Desse jeito aqui. Pra fazer o focinho, eu usei esse círculo central do DVD. Ah, antes que eu me esqueça. Aqui na descrição eu deixo o link do YouTube, onde eu explico como deixar esse DVD completamente transparente. Isso ajuda muito na hora de fazer o desenho. Peço uma ajuda a um adulto aí. Mas é fácil de fazer, tá, gente? É trabalhoso, mas é fácil. Nem tanto trabalhoso. Mas, na verdade, dá pra fazer tranquilo em casa. Aqui eu vou fazer um círculo nesse quadrante. E outro eu faço nesse quadrante, que ele é meio vesgo. Aqui. A gente vai fazer os dentes dele, né? Que a gente vai fazer aqui várias letras azuis, ó. Até o final aqui. Tem um que tem bigode também, que eu achei muito engraçado. Mas eu resolvi fazer o recruta mesmo, porque ele é todo verdinho. E a boca a gente vai fazer aqui embaixo, ó. A gente bota aqui e faz o círculo assim. Desse jeito. Ele tem uma cara de doido, né? Então, a base do desenho aqui tá quase toda completa. Vamos fazer a sobrancelha dele aqui. Que ele explode, né? Ele meio que cai e explode. Agora a gente vai fazer as orelhas. O que que vai fazer as orelhas, gente? As orelhas é meio como uma orelha, sei lá, de coelho. Eu pego uma orelha daqui, ó. E faço uma linha curva. É quase como uma gotinha. E aqui eu vou fazer outra gotinha. Tá vendo? Aí desse lado eu vou fazer mais ou menos semelhante. Uma gotinha e outra gotinha. Com essa galera, no caso que eu vou estar colocando o vídeo, dos meus alunos, a gente tá trabalhando as cores frias. Por isso que vocês repararem, eu usei aqui o verde, o roxo e o azul pra compor, né? Aqui a imagem, o desenho, o desenho aqui deles, né? Vocês podem pintar do jeito que quiser. Mas a ideia é que vocês coloquem as cores frias, que se vocês repararem bem, relacionando a água, o gelo, a natureza, que trazem essa tranquilidade e tal. Apesar daqui ter uma temática de explosão, mas aqui eu resolvi trazer o porco retruta por causa das cores, tá? E também porque ele é muito fácil de desenhar. E a ideia é que quem esteja vendo esse vídeo consiga fazer os desenhos, gente. Essa é a proposta aqui do nosso canal. Aqui, pra fazer essas explosões aqui, a gente vai fazer umas linhas inclinadas. Aqui a gente pode fazer uma tracejada, ó, no meio, que tá uma certa de mamismo. E vai fazer aqui uma nuvem. Aí, depois que a gente faz essa nuvem, a gente acrescenta umas linhas curvas aqui nessas pontinhas de dentro, ó. Que aí ela parece mais roxunxudinha. Assim. Desse jeito. E pra dar essa noção de movimento aqui, eu coloquei também essas linhas curvas. Se tiver muito difícil, faz com qualquer linha curva, gente. Eu tenho o costume de fazer na mão mesmo, que eu acho que fica melhor. Né? E aqui a gente faz mais linhas inclinadas, ó. Aí aqui a gente pode fazer um tracejado. Pode fazer com a régua também, gente. Porque eu tô com pressa e fiquei com preguiça de pegar a régua. Aí a gente faz a nuvem e depois a gente deixa ela fofinha, assim, com essas linhas curvas aqui dentro, ó. Desse jeito assim. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer esse porco recruta do Angry Birds. Que é um jogo que eu acho bem legalzinho. E, assim, um beijo, um abraço. E foi bom estar com vocês aqui. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.